Dores que o tiraram ainda no primeiro tempo do jogo contra o Internacional, se ele não se recuperar depois da reavaliação dos próximos dias, o Ralf será mantido como titular. E também uma dúvida no ataque, será que quatro partidas depois o Angel Romero já confirmou a sua titularidade, o seu potencial ofensivo, ou mesmo o Wagner Love daqui pra frente será o substituto do Guerreiro? O Love está otimista porque foi dele o gol da vitória contra o Colorado, foi o terceiro gol dele com a camisa do Corinthians, mais magro, com o melhor ritmo de jogo. Em entrevista exclusiva do Love ao Bate-Bola 1ª edição, agora há pouquinho, ele nos disse sobre essa possibilidade da sequência como titular. Quando você faz um gol, quando você ajuda o time de alguma forma, você pega mais confiança, você fica mais à vontade pra jogar. Eu acho que isso aconteceu no jogo de sábado, procurei entrar, fazer o meu melhor, consegui fazer o gol e isso dá uma confiança pra trabalhar durante a semana e ficar à disposição do titular. Eu espero que no próximo jogo ele possa me colocar já desde o início da partida, até pra eu ter uma sequência boa de jogos e procurar fazer sempre coisas boas dentro dos jogos. Eu sabia da cobrança, a gente tem que estar sujeito a críticas, eu tenho a minha autocrítica, eu sabia que quando eu cheguei aqui eu não estava 100%, não estava bem, tão bem, também não estava tão mal na minha cabeça, do meu modo de ver, de pensar. E a comissão técnica me deu esse tempo pra poder trabalhar, pra eu entrar em forma, até porque eu não fiz pré-temporada. O futebol chinês é totalmente diferente do futebol brasileiro, e teve esse tempo também pra readaptação ao futebol brasileiro. Então agora eu tô feliz do jeito que eu venho treinando, do jeito que eu venho lutando e me esforçando. E agora esperar as oportunidades, esperar jogar mais, pra fazer as coisas que eu fiz em outros clubes que eu passei. Bem, mesmo esse animado Wagner Love vai ter que esperar um pouquinho mais, essa titularidade ainda não foi confirmada, talvez às vésperas do Clássico, um pouquinho mais pra frente, o jogo é só no sábado. E a diretoria ainda procura um atacante, mas o Wagner Love diz que não está preocupado com a possibilidade do Théo Gutierrez reforçar o Corinthians, ele que disputa a Copa América com a seleção colombiana, mas vai ser difícil contratá-lo, já que o Corinthians sabe, o River Plate está na semifinal da Libertadores e vai dificultar o negócio. Por falar em reforço, o Corinthians tem um novo meio campista, mas é um velho conhecido da torcida. Rodriguinho foi reintegrado ao elenco, ele foi contratado algumas temporadas do América Mineiro, não deu certo por aqui, foi emprestado a Grêmio, ao futebol árabe, voltou e agora pela carência de jogadores do elenco, o Tite colocou ele de volta, foi reintegrado e a partir de amanhã treinará com os jogadores, a partir do final de semana pode ser mais uma opção de meio de campo. Daqui do CT do Corinthians, voltamos aos estúdios do SportsCenter.